Salve moçada! Um feliz 2021 pra vocês, tá? Estamos retomando agora com o pedido do Cristiano Santos É, fez o pedido pra nós de um assunto sobre matemática financeira, tá? Cálculo da taxa I, tá bom? Então espero que esse 2021 aí seja de bastante sucesso pra todos vocês, tá? Cristiano, um abraço meu irmão, tá? Vamos lá então pro teu enunciado? Vambora? De olho na telinha então Diz assim o teu enunciado Um cliente fez um investimento de 50 mil reais em um banco No regime de juros compostos Após seis meses ele resgatou 20 mil reais Deixando o restante aplicado Após um ano do início da operação Resgatou 36 mil reais Zerando sua posição no investimento A pergunta do problema é A taxa semestral de juros proporcionada por esse investimento Pertence a que intervalo abaixo? E aí ele deu aquele dado ali, né? Raiz quadrada de 76, aproximadamente 8,7 E as alternativas? Bom, Cristiano Bom, foi o seguinte Vamos fazer um fluxo de caixa pra entender o que está acontecendo? É, note que fluxo de caixa é sempre interessante, tá? Então vamos lá, começando No tempo zero eu apliquei 50 mil, tá? Aí diz que após seis meses ele resgatou 20 mil Então seis meses 20 mil foi o que ele resgatou Bom Aí do que sobrou desse dinheiro Né? Que ele resgatou, né? Então ele tinha 50 mil Aplicou Esse 50 mil rendeu Ele diminuiu 20 mil E desse restante Ele vai reaplicar Por até o final de um ano Ou seja Mais seis meses Claro, né? Seis meses mais seis meses Dá o ano inteiro, né? Bom E diz que no final ele vai resgatar 36 mil Zerando a sua aplicação Tá bom, Cristiano? Bom Vamos fazer o seguinte Quando ele já está querendo a taxa semestral Cristiano Me permita Seis meses Não corresponde a um semestre Então eu tenho um semestre na primeira aplicação Mais um semestre na segunda aplicação Beleza? Bom Cristiano, vamos fazer o seguinte Vamos descobrir primeiramente Quanto que esse 50 mil que eu apliquei No final de seis meses Ele está valendo Ou seja Eu quero calcular o montante dele, né? Concorda comigo? Descobri quanto que ele vale Tá bom? Bom Pra isso Veja o que eu vou fazer Olha lá no desenho lá Eu vou levar esse dinheiro lá pra frente Ou seja Vou calcular o montante no primeiro semestre Usando a forma de montante de juros compostos Subjetivo nos valores, Cristiano Fica 50 mil Que é o capital 1 mais i Que eu não sei quanto vale ainda o i Elevado a 1 Que é um semestre Tá? Precisa escrever que ele levado a 1, Cristiano Não Não precisava Mas eu estou escrevendo Só pra saber que é um semestre Tá? Bom Desse valor Desse montante Você não fez uma retirada de 20 mil? Então olha o que eu vou escrever lá Peguei esse valor e tirei 20 mil Só que você viu que eu chamei agora esse valor Não mais de M Mas de C' Sabe pra quê? Ó Esse vai ser o teu novo capital Que você vai reaplicar É aquele valor que ele rendeu Menos os 20 mil Então eu estou reaplicando esse valor agora Ok, Cristiano? Bom Então agora esse teu novo capital Eu vou reaplicar por mais 6 meses Ou um semestre Olha no desenho lá Então Eu estou pegando aquele valor que estava ali E estou jogando lá pra frente Então montante pro segundo semestre Note que eu chamei de M' Igual a C' Que multiplica 1 mais I elevado a N Substituindo os valores Observe Olha lá a questão que eu estou grifando em vermelho Lá em vermelho não Em cor sangue Hum Horrível Tá Aquilo ali é o meu C' Certo? Que multiplica 1 mais I elevado a 1 De novo, um semestre Tá bom? Bom Eu sei que 1 mais I elevado a 1 É 1 mais I, Cristiano Você pode usar a propriedade distributiva Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou usar um artifício Pra ficar mais Só mais fácil de fazer conta O artifício que eu chamo Chamando 1 mais I elevado a 1 De X Tá bom? Então onde aparecer 1 mais I elevado a 1 Você coloca X no seu lugar Vê se não fica assim a nova montagem 36 mil Igual a 50 mil vezes X Menos 20 mil Tudo isso vezes X Né? Bará Da onde surgiu aquele 36 mil Hum Olha o que eu vou grifar em vermelho Tanto no enunciado lá E aqui embaixo Olha lá Tá piscando Né? Diz que quando eu fiz esse resgate de 36 mil Eu zerei a posição do investimento O que significa dizer então? Que esse montante Né? São os 36 mil que eu tô resgatando E daí eu zerei Então o 36 mil só pode ser igual ao montante Tem lógica? Beleza Cristiano? Bom Usando agora a propriedade distributiva Daquele X que está lá na frente Olha lá O X passa multiplicando O 50 mil vezes X E depois ele passa multiplicando O menos 20 mil Resultando portanto Já passando de um mesmo para outro 50 mil X ao quadrado Menos 20 mil X Menos 36 mil Igual a zero Caímos numa equação do segundo grau Como eu não tenho mais espaço Para continuar aqui Cristiano Eu vou para a próxima tela Eu só vou repetir essa última linha Ok? Então lá Repetir a última linha Tá? E vamos resolver essa equação do segundo grau Mas observe Para não ficar trabalhando muito Eu vou primeiramente Dividir tudo por mil Eu tô vendo que dá para dividir Então dividindo tudo por mil Vai ficar 50X ao quadrado Menos 20X Menos 36 Igual a zero Agora Eu vou dividir tudo por dois Vai ficar 25X ao quadrado Menos 10X Menos 18 Igual a zero Ok? Bom Então vamos resolver essa equação do segundo grau Usando a forma de Bhaskara Primeiro eu só calculo o delta Lembra do delta? Discriminante? Não? Olha lá O delta é B ao quadrado Menos 4AC Tá bom? Então fica assim ó Menos 10 ao quadrado Que é o B Menos 4 vezes o A Que é 25 Vezes o C Que é menos 18 Tá? Note que quando tá um número negativo Coloca de parênteses Fazendo essa continha Você vai tirar que o delta vale 1900 Tá? Bom Aí você vai para a fórmula de Bhaskara Qual que é a fórmula de Bhaskara? Então olha lá X igual a menos B Mais o menos raiz quadrada de delta Sobre 2A Substituindo os valores Menos o menos 10 Que é o B Mais o menos raiz quadrada de 1900 Que é o delta Duas vezes o 25 Que é o A Tá? Bom Fazendo essas contínuas da calculadora Não vai perder tempo Você vai encontrar o X1 Que é a primeira raiz 1,07178 E o X2 Menos 0,6717 Ok? São os dois valores de X Que você encontrou Mas não era X Que você queria encontrar Você quer encontrar o I Mas lembra-se daquele Chamando 1 mais I Elevado a 1 de X Eu vou voltar para ele Olha lá Observe Voltando para o 1 mais I Elevado a 1 Igual a X Vou pegar o primeiro X ali Que é o 1,07178 Tá? Pegar esse valor E vou substituir ali Vai ficar assim 1 mais I Elevado a 1 Igual a esse valor Né? Só que 1 mais I Elevado a 1 É 1 mais I Não precisa escrever mais nada O 1 está somando Para subtraindo Fica aí Igual a 0,07178 Como o I A gente responde De forma percentual Multiplico por 100 E você encontra 7,178% Ao semestre Calma Você poderia dizer Ah, é a resposta Calma Calma Você viu o que eu fiz Para o X1 Agora eu vou pegar o X2 E vou fazer a mesma coisa Tá? Então, na próxima tela Olha lá Voltando para o 1 mais I Elevado a 1 Igual a X Pegando o X2 E substituindo Você vai ter 1 mais I Elevado a 1 Igual a Menos 0,6717 Elevado a 1 É a mesma coisa O 1 está somando Passa subtraindo E você tira então Que o I vale Menos 1,6717 Você até poderia Multiplicar por 100 Isso daí Só que eu pergunto Tem sentido Nos juros compostos Né? Você está capitalizando Trabalhar com taxa negativa Cristiano? Não Teria sentido Se estivesse trabalhando Com inflação Mas não é o caso Tá? Não é o caso Então não tem sentido Trabalhar Olha lá Risca isso Não tem sentido Trabalhar com o I negativo Tá bom? Então Qual foi a única resposta Que nós tivemos Então para ele? Aquele 7,178% Ao semestre Se você olhar As alternativas ali Cristiano Aqui se encaixa É a letra D Né? De 6,9 A 7,39 É onde ele se encaixa Tá bom? E é a resposta Do problema Tá? Ok? Bom Eu sei Cristiano Que você deve estar Se questionando Olha lá Olha lá Interrogação E aquele dado Do raiz quadrada De 76 Igual a Aproximadamente 8,7 Cristiano Olha Eu também estou me questionando Por que esse dado? Não sei velho Não sei Não sei Não sei Não sei Tentei ver Outras formas Mas não sei Bom Cristiano Então Ficou dessa forma Meu velho Tá? Entendeu a resposta Ali ou não? Espero que você tenha entendido Meu velho Um grande abraço Para você E um feliz 2021 Tchau 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 Tchau